Aí está, dos Santos, para repor a bola na quadra, para o Tote, vai lá na marcação, lá lá, dos Santos, é a marcação do José Maria, vai volver. Os Estados Unidos também, com alguma experiência, perceber que é importante manter a posse da bola nesta fase do jogo, Portugal está de certa forma a querer rapidamente...